A paz do Senhor, Deus abençoe a tua vida, estamos aqui juntos para realizar a 21ª oração em cima do monte. Lembrando que nós estamos subindo todos os dias ao monte, nesse primeiro mês do ano. A Bíblia diz que o primeiro mês do ano é o principal dos meses. Então, para que 2024 seja o melhor ano da sua vida, da minha vida, da nossa história, olha, nós estamos aqui subindo o monte, apresentando a sua vida, o seu nome está aqui nessa camisa, o seu nome está aqui nessa camisa, então escreva aqui assim, eu tomo posse da minha vitória, esse ano será o melhor ano da tua história e nós vamos realizar a 21ª oração. Agora saiba, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, vão tentar te olhar de cima para baixo, te humilhar, mas não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes no Senhor Jesus, porque Ele, ao seu tempo, vai te levantar, vai te exaltar e vai preparar aquela mesa para que todos aqueles até que tentaram te caluniar ou denegrir, vão ter que aplaudir de pé a sua vitória. Você crê nisso? Então vou dobrar meu joelho, vou apresentar seu nome aqui. E Deus há de fazer a obra na sua vida. Senhor Jesus, Deus poderoso, Pai, nós entramos na tua presença, ó Santo de Israel. Ó Deus, o salmista Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, meu Deus. Deus, podemos passar por vales, desertos, tempestades, mas temos que continuar andando, caminhando, porque o Senhor está conosco em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer situação, meu Deus. Coloque essa fé dentro do coração de cada pessoa, meu Pai, que está aqui com o nome nessa camisa. Nós estamos ungindo, nós estamos orando dia após dia. Então honra, meu Deus, a nossa fé. E esta semana seja uma semana de poder, de milagres, de vitórias. Uma semana, meu Deus, em que essa pessoa vai cada dia a mais se aproximar de Ti. Eu entrego a vida dela, a minha vida, o meu coração, o coração dela, nas Tuas mãos. Declarando que 2024 seja o melhor ano da nossa história, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Toma posse da Tua vitória. Nós vamos chegar à última semana desse propósito. E todos os dias eu vou estar orando o Salmo 23, aqui em cima do monte, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Graças e paz.